Bogue do Chico Pontes, bancada do Sport TV 5, bancada da bola da FM 106.5 no Florestão Professor Afonso Alves, por favor O professor, o Andirá hoje no profissional esteve ao seu comando Parceria, fechou? É, parceria e tem jogador ainda que está com vinco com o cubo, né? Ah, claro Eu vou deixar vencer o vinco, que é o contrato Com certeza Eu posso interferir nisso para não ter problema Mas a parceria em si do campeonato já está fechada Para 2022 você ainda vai estudar o que faz? 99% quase 100% mesmo livre de parceria, entendeu? Nunca é mais, Afonso? 10 mil livre de parceria Dá dor de cabeça? É complicado É complicado, né? É complicado, principalmente em time pequeno como o nosso, entendeu? Não cumpre a palavra A gente pensa uma coisa e fica tudo bonitinho E não tem corrente, as coisas complicas